Oi, Tainara, tudo bem? Tudo bem, sim. Vou levar esses dois aqui, tá? Esses dois? Isso. Deu 10 reais. 10 reais? Uhum. Pode colocar na conta do meu irmão? Na conta do seu irmão de novo? Então, Tainara, o que acontece? Eu ainda não recebi a minha mesada desse mês, mas você pode colocar na conta do meu irmão mesmo. É, mas assim fica difícil, Thalita, porque toda hora você vem e pega algo. É, mas desse jeito não tem condições. Já vai pra 100 reais aqui tua conta, todo dia você pega algo. É, mas pode colocar na conta do meu irmão mesmo. Olha, eu só acho que aqui, pelo tamanho da conta, o seu irmão não deve estar sabendo disso, não. Não, ele tá sabendo sim. Inclusive, eu vim pra colocar isso daqui na conta dele. Mas não é possível, eu preciso falar com o seu irmão, porque ele sempre quando pega aqui comigo, já já ele volta pra pagar. E aqui, o seu olho, são várias páginas e até agora nada. Já vai pra 100 reais a tua conta. Olha, lembrando você que essa é a última vez que eu vou liberar algo pra você, tá? Porque da próxima vez que você vir aqui, eu não vou liberar. E outra coisa, eu espero que da próxima vez que você voltar aqui, eu quero o contato do seu irmão, porque eu quero falar diretamente com ele, tá bom? Tá bom, então eu posso levar, né? Pode sim. Tá, pode eu botar na conta dele mesmo, tá? Tá bom. Não é possível. Será que o irmão dela tá sabendo dessas coisas? Nossa, Tainara, mas essa menina é muito folgada, todo dia tá pegando um monte de coisa aqui, menina. Pra você ver, né? Tá devendo horrores, e tá pegando tudo na conta do coitado irmão dela aqui, ó. Mentira, mas o irmão dela sabe disso? Páginas e páginas. Bom, eu não sei, né? Se ela tá achando que hoje eu vou passar aqui as coisas e anotar aqui, ela tá muito enganada. Eu não vou fazer isso aqui, não. Nossa, mas sabe o que eu acho que você deve fazer? Você deve comunicar aos pais dela, sabia? Porque às vezes eles nem estão se acreditando disso. Não, eu já falei pra ela aqui. Ela tá pegando a conta do irmão dela. Falei pra ela que da próxima vez que ela viesse aqui, era pra ela trazer o contato do irmão dela, porque eu queria falar diretamente com ele. Nossa, menina, mas tudo isso daí, ó. Ué, já tá quase R$100 a conta dela. Nossa, é muito fangado demais. Nossa, tem que fazer alguma coisa. É verdade. Ei. Você tá vendo que a gente tá conversando aqui? Você vem jogando as coisas na frente da gente? Você vai ter que... Tem um pouco mais de educação, menina. Você vai ter que esperar um pouquinho, tá? Olha, amiga, depois a gente conversa, eu vou vendo algumas coisinhas aqui, tá bom? Mas pode passar ela aí na frente. Tá bom. Eita, Alita. Isso aqui é pra quê? É pra colocar na conta do meu irmão. Não, não. Esse daqui eu não vou anotar na conta do seu irmão. Eu preciso do dinheiro. Olha, eu não tenho dinheiro, infelizmente. Vai ter que ser na conta dele mesmo. Ele pediu pra mim vir aqui. Não, negativo. Eu preciso do contato do seu irmão. Você me passa, que eu vou ligar pra ele. É sério que você vai fazer isso comigo mesmo? Exatamente. Olha, Tarita, já me passa o contato do seu irmão, que eu já vou estar entrando em contato aqui com ele. É 4002... Só um minutinho. 4002... 8922. Não, vou falar com ele porque tá sem condições alguma. Ele pediu pra mim colocar na conta dele. Por que que eu ia mentir? Não, vou entrar em contato aqui com ele, tá? Oi, Fabrício. Fabrício, é a Tainara aqui da Mercearia e Conveniência. Então, Fabrício, o que que acontece? A sua irmã vem passando aqui já tem mais ou menos um mês, né? Ela vem pegando e pedindo pra anotar na sua conta. Falou pra mim que você já tava ciente de tudo, né? Só que aqui a sua conta tá bem alta. Tá quase 100 reais. Ah, você não tá sabendo de nada? Tem como você dar uma passadinha aqui? Isso. Então eu vou aguardar, tá bom? Então tá, tchau, tchau. Olha aqui, o teu irmão não tá sabendo de nada. E você vai ficar aqui, você vai aguardar ele aqui. Você não vai sair daqui enquanto ele não chegar, tá bom? O meu irmão tá vindo aqui. Ele tá vindo aqui, eu deixei ele ciente. Você comprando e seu irmão nem tá ciente disso? Mas o que que tá acontecendo? Não. O que que tá acontecendo aqui? Olha, senhor Fabrício, eu tive que te ligar. Porque a tua irmã vem pegando, olha, várias coisas. Biscoitinho, refrigerante, salgadinhos, bala. E tá pedindo pra colocar tudo na tua conta. Mas eu não... Quem que deixou você pegar tudo isso daí? Mas irmão, eu só queria comer alguma coisa antes de ir pra escola. Eu não sei o que que eu vou fazer com você. Você não almoça antes de sair de casa, não? Você almoça pra quem, então? Eu só queria um monte. Queria um monte. Então, vai acumulando, acumulando. Já tem um mês isso. Mas eu não sei nem o que que eu faço com você, cara. Mas quanto que tá dando tudo isso daí? É. Pelos cálculos aqui, já tá dando uns 100 reais. E outra coisa, porque eu disse a ela, o teu irmão vem aqui, ele compra, ele pode deixar anotado. Mas no mínimo, uns três dias ele vem e já acerta. Não, eu não gosto nem de ficar devendo anotado aí. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou pagar isso daí e eu vou conversar com ela. Mas eu não quero mais que você libere nada do meu nome pra ela. Tá ok, então. Se ela for vir buscar alguma coisa, eu te ligo antes, eu te aviso. Porque eu não quero mais saber dela pegando nada do meu nome, não. Então tá bom. E pode deixar isso daqui que vai ser em cima também hoje. Tá, isso aqui já paga, tá? Muito obrigado. Bom, eu já vou até arriscar aqui, né? Colocar como pago. Barbaridade, essas crianças vêm e pegam as coisas no nome dos adultos. E aí fica por isso mesmo. Mas quem que deixou você pegar as coisas na minha conta? Mas eu achei que eu podia pegar, afinal você é meu irmão. Mas não tem nada a ver, você não trabalha pra pagar as suas contas. Como que você vai pagar a conta lá? Você tá pegando isso aqui todo dia, lá já deu 100 reais. Ah, eu achei que eu podia pegar alguma coisa pra me comer antes da vez. Pode vir que eu vou contar pra mãe e pro pai. Eu abri, tio.